No caso de eu querer esse desenho, essa cobrinha aqui dentro, no caso de eu querer essa cobrinha, eu tenho que defender o risco. O que é defender o risco? É usar a lateral do buril para defender o risco. Porque eu preciso desse desenho aqui. Então vamos. Aqui está. Olha só, estou cortando com a beirada do formão em cima do risco. Então estou defendendo o desenho aqui dentro. Então é um pouco diferente daqui. Aqui eu entrei com ele no meio. Aqui estou entrando com ele pela lateral. Para me defender o desenho. Vamos do outro lado. Observe que eu defendi o desenho. Eu preciso dessa cobrinha. Vamos. Ele defendendo. Você observa que a lateral do formão está defendendo. Está cortando para fora. Você observa que eu defini o desenho. Mas não está tão definido como devia. Por que? Que essa goiva vai fazer a diferença. Exatamente por isso. A mesma condição dessa goiva. É você não trabalhar com ela nem para lá nem para cá. Ela tem que ficar nessa condição. Sempre retinha. Aí você vai bater. Olha lá. Opa. Observa que quando eu termino de fazer essa pequena colmeia. Eu chamo de colmeia. Perfeito. Então você tem que deixar. Olha. Quando terminar o corte. Quando terminar o corte. Olha lá. Usar sempre a mesma distância para poder ficar igual. Sempre a mesma distância para ficar igual aqui. Olha. Vamos embora. Olha. Olha. Depois. Não se preocupe com isso que está ficando aqui. Para isso que vai servir o outro formão. O quadrado. Não se preocupa. Não se preocupa. Vai ficando aí. Não tem problema. Isso você vai saber como é que vai funcionar depois. Vamos para o outro lado. Agora nós estamos definindo a cobrinha. Não deixa bater com força. Lá no desenho. Na cobrinha. Essa cobrinha. É a cobrinha que você quer ela. Então. A cobrinha ficou meio feia. Mas o objetivo. Não é a cobrinha perfeita. O objetivo é mostrar como é que faz a cobrinha. Agora você entendeu que ficou alguns detalhes. Vamos no formão quadrado. Que é esse aqui. Por isso que eu sempre três formão. Por que? Você delicadamente. Você vai. Limpa. Olha. Limpa. Não pode ferir. Nem a cobrinha. Tem que ser preciso. Para você tirar os resíduos. Aí. Tirado o resíduo. Bom. Você tem uma vassourinha. Uma escovinha. Para você passar. Percebeu que ficou um desenho? Vamos para a nossa flor. A parte maior. Você já aprendeu a administrar. Os riscos. Continua firmando. Tem que praticar. Quando você não estiver bem. Não parte para um desenho logo não. Vai nos riscos até você ficar bem. E aí. Gostou? Se gostou. Curta o vídeo. Se inscreva no canal. E siga o escutor Israel Borges. Nas redes sociais. E se está precisando de ferramentas para entalhar. Olhe algumas sugestões nos links que estão na descrição. Obrigado. E até mais.